Rego, rego, rego Rego, rego, rego Rego, rego, rego Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Mano, tô achando a voz de vocês, mas... Ah, doce cá, meu amor Ah, doce cá Tá aqui, tá aqui, tá gostoso Gostoso, muito legal Tartaruga Tá veneno, veneno do bem e do mal É bicho, é Eu vou de vaca, hein, velho Foda-se Mais uma vez Comentado Ah, doce cá, meu amor A minha vida Cara, todo bagulho pra gravar, velho Meu Deus Bora, 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 mulee Já deu uma bugadinha Ai, eu tô, olha o carro que eu tô, velho Eu não peguei o carro, velho Que carro tu pelou? Tô de Adder, velho Dá de boa, dá de boa isso aqui Vamos lá, galera Vamos lá, mais uma corrida aqui no bonde dos Mintos Caralho Vamos que vamos Valeu, Joaquim Tamo aqui com o Mercê Nex Fala, Mercê Nex Pode ter cubanos indo embora, véi Fala, Mercê, não deixa no vácuo, não, lindo Eu tô falando Fala de nada Tá porra, mano O cara virou um rastro Malak Flows ali Parou Nossa, o maluco tá me rodando aqui, mano Corvo desgraçado Deixa eu falar um pouquinho pra vocês Você falou que tá de Adder, pra mim você tá de Ant Não, tô de Adder Adder fosca ainda Quem tá de Adder é o Dinoy É, tô de sabonetão, mano Fui O controle já não vira, aí joga o de Adder Olha lá O cara me mandou pra casa do caralho ali Onde eu entrei Olha o Joãozinho 69 Timão Tá aqui no bagulho Já começou, né Já começou a chucharia, véi Nossa, sai, mano Já tô vendo Nossa Pegou, pegou, pegou Não, no vácuo não, velho Eu fui no vácuo do cara, aí não dá É, cu de cantor Ó, Adder Adder top, mano Carro top, ó Caralho, mano Tô em E o último, mano Carro Ih, 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 ih Eu não vou fazer Pô, e essa Não entendi nada agora Porra Essa aí você vai ter que fazer uns caramaflows E raso umas flancas Passei, passei, passei Nossa, mano Peguei epicamente épico, Peco Peco? Peco? Caralho Que que é um Peco, velho Eu acho que é Ao contrário de Pepeca, né, velho Um Peco seria um pau, né Falando com aquela sicureia, assim Aquela cabeçona com a diabroba Uma peroca Ai, uma peroca Que delícia Ai, corre Ai Emocionei Eu tô jogando de Adder Caralho, eu tô em sétimo Eu fui pra quarto, mano Nessa brincadeira aí O caro foi me rodar Se fudeu Vixe, Maria Vixe, Maria O cabelo do sovaco da neguinha Puxa aqui, puxa Que puxa Vai, vai, vai Fudou Caramba, mano Os caras passam voado Caraitio 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 Doido Passou voado Não, não bate Acelerar Mano Tá ligado a rádio, porra Nossa, eu tô muito zicado nessa corrida, velho Caralho, vai se ferrar, velho O cara vai pegar aqui o meu vaco pra me rodar Olha o de gameplay Olha o de gameplay Olha o de gameplay Não, os caras de tacatão Se bater, ela roda, cara Tem dois aqui na minha frente Ó, vou mostrar a potência do meu sabonetão Caralho, olha lá Vai pegar Olha lá Flap, flap, flap Olha ele passando no flap, flap Chega lavando Não me roda não, demora Chega lavando Chega lavando Chega lavando É duas voltas Chega no flap aí, então, gato Vai O cara já me alcançou, velho Esse motherfucker, gente Não faz isso comigo não, Dinata Que aqui me rodaram Me jogaram lá pra casa do caralho Na outra volta Não, o cara vai bater em mim, velho Cara, meu carro Cara, tá muito foda jogar, mano Eu tenho que comprar um controle Olha, olha, olha Não quer virar, cara Não quer virar Nossa senhora Só vendo Dinata Batendo a cara na parede Mano Meu carro Pega, pega Você pega Passou vazado Nossa, o bagulho não pegou Caralho Vai, vai, vai Tomba Tombe e cai certo Isso Agora, neném Pegou, pegou, pegou Agora, neném Cara, minha Adersona Foscona, velho Tá representando, hein Tá representando Mais ou menos Não, não Não, até cubano Não se fuder, até cubano Até cubano tá com nós aqui na Cal Porém, até cubano tá É muito Puta que pariu Eu bati, tio Puta, não acredito Foi pra oitavo Porque o cara me atrapalhou no negócio Travei Eu tô em oitavo Não dá nem pra você saber o que tem ali, cara Nesse espiral ali no final Não mesmo Isso, Datera Pega, 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 pega Só não explode Isso Vamos embora Vamos embora Vamos embora Explodir a guerra Só deslizando No sabonetão Sabonetão Tô em quinto, velho Tô em sétimo Tô em sétimo Vai, vai, vai Tô na sua bota Tô na sua bota Pô, mó vacilo aqui, velho Caralho, mano Ó o maluco rampando ali Eu tô correndo pra caramba, velho E não consigo chegar em ninguém Acelera Acelera, x6 aqui O cara aqui, o cara aqui Vai, vai, vai Vai, Datão Pega o vácuo Pega o vácuo que a gente consegue passar dele Isso, nego Isso, nego Já tem nego que terminei o primeiro lugar ali Primeiro lugar Ó o carro do cara, ó Ó Vamos lá, vamos lá, mano Ele vai me rodar, eu acho Vamos lá que Cara, essas curvinhas aí, mano Tô perdendo muito tempo nelas, cara Que mentira, velho Eu não acredito Eu bati na placa, velho Muita merda Meu carro voou tanto Que eu bati na placa também, velho Eu bati na placa, mano Mas continua em quinto Continua em quinto Vou passar em sexto Você passou em que, Marcela? Olha, que mentira, velho Ô, caralho Eu achei que eu tivesse terminado Eu achei que eu tivesse terminado, velho Caralho, tá saindo a traseira, mano Que que é isso, parça? Tá saindo a traseira Ô, Mercena Achei que eu tivesse terminado a corrida Não faz culpa, não, cara Não, valeu Vai nisso, caralho Vai Acelera, mano Mano, eu achei que eu tivesse terminado a corrida Eu tô todo lindo ali Eu tô me no cu Não, cara Isso é o caralho Vai enxergar Eu disse no dato Que ramela que eu fui agora Pra mim a corrida acabava ali Juro por Deus, mano Tipo, eu passei direto, velho Cala a boca, filha da puta Vai comprar um headset, seu desgraçado É isso aí, galera Mais uma corrida muito épica aqui Com o bonde dos Mintos Lembrando que eu fiquei por último Então eu dou tchau logo, valeu Não esquece de fortalecer aquele like lá Favorito, deu uma ramelada no final Achei que era o final ali Me fudir Valeu, galera Like favorito, família Vamos fortalecer aí o canal de todo mundo E é nóis Likezinho Beijozinho pra todos E é nóis Falou Fui